E aí, pessoal, tudo de boa? Caíra falando aqui, galera, sejam todos os vídeos e mais um vídeo do canal. Bom, galera, nesse vídeo aqui, como prometido, a gente vai zerar o game, né? Eu já zerei, né? Mas como eu tava zerando com vocês, a gente vai zerar ele aqui. Bom, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá matar. Se o vídeo ficar muito pequeno, eu já ensino vocês lá nesse vídeo a dar tech no Merrick Hashtag 2, que, na minha opinião, seria aqui meio essencial pra vocês zerar o jogo, né? No caso, seria dar tech nele. Mas tem muitos outros meios, galera, mas eu acho que o meio mais fácil é dar tech no Merrick Hashtag 2, porque não é difícil dar tech nele, tá? E eu vou ensinar a vocês. Lembrando que o crédito não é meu, é do meu amigo Jonathan, tá? Eu pedi ele pra fazer o vídeo, ele fez, ele foi mó gente boa comigo, fez o vídeo e me ensinou a dar tech nele. E eu vou ensinar pra vocês, mas o crédito é todo dele, cara, todo dele, beleza? Bom, galera, vamos chegando na reta final do jogo. O primeiro é a Carradine. Ele não é forte, tipo, dos negócios, ele é o mais fraco. Nossa, eu vi o meu talento, né? Aí, pera, pronto. Dos negócios, galera, dos caras que você vai enfrentar, ele é o mais fraco. Por quê? Porque ele não tem carta, ele não tem, eu acho que ele não tem, se eu não me engano, ele não tem o Exodia, ele não tem o Anti-Hope God, ou seja, ele não tem carta que já começa com 5k. Acho que a carta mais forte dele, galera, como vocês viram, é o Zumbaister, né? Beleza? Bom, mata ele aí sem problema, ele não é um problema, tá? O problema é... A partir do Odeon que começa a ficar um problema. Por quê? Porque o Odeon, galera, ele tem o Anti-Hope God, ele tem carta de 5k com o campo mágico 5k em 500. E deu ruim aqui, cara. Deu ruim, essa mão tá um lixo, deu ruim, fodeu. Fodeu, fodeu muito. E, galera, depois que vocês virarem o jogo, tá? Podem farmar com o Odeon, beleza? Ele libera o Anti-Hope God, que é aquele carta de 5k em 500. Só que, galera, se você farmou no Mary Cash Tag 2, ele também libera, entendeu? Então, pra mim, ele é a chave, cara. Ele libera muita carta de 5k, o Mary Cash Tag 2. Em tech, beleza? Em pole, 5k, que eu saiba, ele libera só o Slifer, né? Que também é um deus egípcio, né, galera? Então, pelo amor de Deus. Bom, beleza. Depois do Odeon, agora sim, galera, vem aquela, 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 como é que ela chama? Aquela lista do capeta, né? Começando pelo Hei Shin 2, no caso, que é o Chef King Bakura 2. Ele já começa com o Exodeon de 5k em 500. E, às vezes, ele coloca o monstro que renasce nele. Então, tem que tomar muito cuidado, ó. Aí, ó, Exodeon. É o Exodeon. Ele vai jogar G aqui, minho. É o Exodeon, tá ali? Ele também tem aí, o Bell. Vamos lá, Deia, que ajuda. Aí, ó. Essa Ra e a Lightning Vortex são duas cartas essenciais aí nesse jogo. Eu achei. E o Kaiba que dropa, viu, galera? Não é difícil. Eu, tipo, o American Hashtag 2 dropa bem mais fácil do que o Kaiba em tech. A Lightning Vortex e a Ra. O Kaiba dropa um pole. Mas é mais fácil. O Kaiba é mais fácil do que o American Hashtag 2, galera. O American Hashtag 2, ele tem muita carta forte. Mas eu vou ensinar vocês a dar tech nele, beleza? Vai dar tempo. Eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo ainda, beleza? A dar tech nele. Bom, galera. Chegamos no American Hashtag 3. Aqui começa difícil. Por quê? Porque o American Hashtag 3, ele tem o... O Deus Supremo lá. E o bicho tem 5.000 e 5.100. Então, aqui, eu já posso chorar, né? Porque deu ruim. Vou até deixar em ataque aqui pra vocês verem que ele vai invocar o de bicho de 5k e 100. É o Rorocaut, Rorocaut, sei lá. Uh, deu, deu lindo. Deu lindo, deu lindo, deu lindo. O Anti-Roupigode, ele tem... Ele é ótimo pra farmar. Na verdade, galera. O Uria e o Anti-Roupigode, né? Porque o Exodia... Ele veio num bug, cara. E o Uria também. O Uria também veio no bug e o Exodia também. Mas o Uria, ele... Ele... Tem... É... Sun. Galera, o ideal pra zerar o jogo é você ter um Sun. Uma Sun, né? Aquela bolinha. Um monstro de 5k com uma Sun. Que, no caso, é a máquina. Não é difícil. Agora, esse... Eu recomendo muito pra vocês darem tech no American Hashtag 2. Porque ele libera o Anti-Roupigode que tem a Mercury. E essa Mercury... Só se você já tiver ela, você já passa o American Hashtag 3. Beleza? Então... Bom... Chegamos nos dois Chefs. Galera, Diabond. Quando vocês acabarem de zerar o jogo, farm no Diabond, cara. Ele só libera coisa boa. Boa, boa mesmo. Bom, ganhamos aqui. Né? Se esse K já é o suficiente pra matar ele. Ele começa com 5k, né? Ele só... Ele começa com 5k. O Zork, que é... Forma evoluída dele. Começa com... 5.110. Então... Por isso que... Só que o... É... É... É Moon. Então, tipo... O Uria, né? Que tem o Sun. O Slifer também tem... Cara, um monstro de 5k que tem Sun, né? Que tem aquele símbolo do Sol. Já é o suficiente pra vocês passarem do Zork. Só que... É... O Melco Hashtag 3 não. Então tem que farmar, hein? Beleza. Matar o Zork. Agora ele é o último chefão. É... Mais ou menos. Deixar em Sun aqui. Vamos ver. Moon. Tá vendo? É um... É o monstro mais forte do jogo. Eu acho. Que é o MTV. Ele dropa esse bicho, eu acho. Dropa. Deve ser muito difícil dropar. Porque eu não dropei nada do Zork ainda. Mas do Diabond eu dropei. Tipo o bicho de 5k. Do Zork eu dropei as duas outras feras, né? Bom, beleza. Galera, vocês viram que não tem dificuldade nenhuma. Se você tiver um baralho bem montado. Um baralho bom. Com um monstro de 5k e uma equipe. Já é o suficiente. Por isso que eu falo pra vocês, galera. O Melco Hashtag 2 é a chave pra zerar o Euphobia Demóvel. O Registro Mode, beleza? Bom. Agora, galera. Vai aparecer pra você salvar o game. Salva. Salva. E... Beleza. Salvou o game, galera. Eu vou ter que dar um pausa no vídeo. Beleza, galera. Agora eu vou ensinar vocês a darem tech no Melco Hashtag 2. Vamos lá, então. É o que eu acho que é o essencial. Eu acho que é pra vocês passarem o jogo direto. Sem ter problemas. É farmar no Melco e no... No... No Martins, né? Mas vamos lá. Bom, galera. Pra dar tech nele mais fácil, eu recomendo vocês terem uns bichos de 5 mil, né? Não precisa ter exatamente os que eu tenho, porque você não deve ter, né? Mas, enfim. Tenta deixar uns bichos fortes, cara. Não foque o deck totalmente na fusão. Deixa uns bichos de 4 mil. Tipo, você deve ter muito bicho de 4 mil pra vocês ter chegado até ele, né? Então você deve ter um deck forte. Então deixa bicho forte. Não precisa deixar muito. Deixa uma quantidade boa. Tipo, se você tiver 3 shotinhos com Anza Dragon. Deixa os 3. Porque ele desce o Slife e aí fode, tá? Porque os zumbais não derrotam o Slife. E aí, galera. Você coloca o zumbi. Pra ganhar muito zumbi rápido, eu recomendo que vocês farmem no... No Martins e no Desert Maze. Se você não aguenta derrotar o Martins, vai lá. Derrota o Desert Maze e farma nele. Ele dropa muito zumbi. Ele dropa o Dunquase Dragon. Ele dropa o Dunquase Bezzeck Dragon. Ele não dropa. Ele dropa essa máquina de 5K aqui, ó. O Desert Maze, ele dropa. O Martins dropa o Bezzeck Dragon. Beleza? Mas... Dragões. Você consegue bastante dragão no Kaiba. E no Karin 2, ele também libera esse dragão aqui, ó. O Apetite do Dark Dragon. A toa, tá? Bom. O que mais? É... Farmar no Simon. Pegar... Três Raios Signal, que é como se fosse a Fact Trap. Porque você pode até que você precisa de ter três Trap, né? Trace Trap, você precisa de fazer com que seu oponente ative, né? No caso, Raios Signal, pegar qualquer monstro. Uma carta mágica de campo. Eu recomendo carta mágica de campo. E eu recomendo, galera, friamente, que vocês coloquem... É o campo mágico da Terra, beleza? Vou mostrar pra vocês qual é ele. E... Cadê? 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 Aqui, ó. Galera, campo mágico não é difícil. Você pode ver que eu tenho 14, cara. Porque os Meiges... O Kaiba... O Kaiba libera muito o campo mágico. Eu recomendo que vocês coloquem com o campo mágico. Eu recomendo o da Terra porque aumenta os ataques dos zumbis, né? Beleza, com o deck assim Preparadinho, partiu Da tech no No Mario Cash Tag 2, beleza? Vamos lá então Galera, é o seguinte, você tem que contar Até chegar nas 15 fusões Beleza? Depois de 15 fusões O jogo para de subtrair Então, é... Aí, beleza? Mas eu geralmente Não conto as fusões, você tem que ficar esperto pra você não Acabar as cartas do seu deck Beleza? Bom, vamos lá Como eu disse, o monstro forte é bom, porque quando você não vem com fusão Quando você deixa o monstro forte, deixa ele virado Exatamente assim, tá? Porque senão o Mario que ele pode ativar Monstro Reborn num Slifer E aí você tem que enfrentar 6k E é foda, né? Bom Já começou a ver as traps Você seta as traps aí Fique esperto, não passe o turno à toa Assim, tipo, deixando o monstro dele no campo Porque senão ele é filha da puta Ele Ele solta, rejeque na gente Bom, a gente tem uma fusão aqui Que é o White and Storm e o Dragão de Palace Assim, um zombie Dá 3k e 500 Que é o Berserk Dragon Aí, ó Foi 3 fusões, né? Continuar batendo aqui com calma Desse é o Berserk O modo de defesa é pra ele poder me atacar E ativar a raiva do Signal Toma cuidado pra vocês não matarem ele também, tá? Fique esperto aí Que é, por exemplo O Exodia Por que eu recomendo o monstro forte? Por causa disso Também, galera Tem um outro jeito Que é você dar tech nele Só fazendo fusão e tal Mas Eu prefiro dar tech nele assim, né? Com esses monstros fortes assim Mas isso é porque eu tenho esses monstros Supondo que você não tenha É... Não, galera Tá foda Não tá vindo fusão nenhuma aqui Vou fazer fusão à toa aqui, ó 2, 200 Vou atacar ele Pra poder Já perder mil pontos de vida, tá? Importante você perder mil pontos de vida Eu meio que meio da bobeira aqui Fiquei batendo nele Ele já tá com mil e duzentos pontos de vida O meu próximo ataque mata ele Então tem que ficar esperto A carta campo Você setem ela antes de ativar E agora eu não posso atacar ele, né? Vai dar um dano de mil e oitocentos Mas ele vai jogar rejeque Provavelmente Ou ele vai jogar rejeque Ou ele vai jogar corrente É, jogou Então, beleza A ciência, né? Vamos lá A gente tem fusão aqui De 3k É, vai Vamos lá, galera Foi 5, 6, 7 Berserk Vou ativar o campo mágico aqui Pro Berserk Já ativar o campo mágico aqui Pro Berserk ficar com 4k Se ele não invocar o Zumbaster, né? É, não invocou Bom A gente tem mais fusão aqui, galera Essa bóbra é boa Porque ela funde com os zumbis Que dá esse bicho de 3, 200, né? Vou deixar em ataque Porque o próximo ataque nele Vai doer, né? Bom A gente tem mais fusão aqui, ó Né? Aqui, ó Qualquer dragão, galera Funde com o do Crazy Dragon Se você tentar fundir dragão Com o de 2, 400 Não dá certo, tá? Entenda que você com o do Crazy Dragon Beleza? Bom Vai indo aí com calma Lembrando que se as traps Se uma das traps For a última carta do seu deck Já não deu certo Beleza? É Sempre coloca em modo de defesa Algum bicho Pro Merrick poder atacar Né? E você Ir ativando as suas traps Eu não posso dar um ataque nele aqui Porque senão ele vai morrer, né? Tá com o rejec de mim Filha da puta Ele faz isso, tá, galera? Bom Agora fodeu Porque eu não posso atacar ele Deixa eu ver Não posso sim Tem 3K Tem 3K 400 aqui, ó Nossa, 3K Puta que pariu Bom É Deu certo Ele colocou modo de defesa O Berserk Dragon Com qualquer zumbi Já dá o zumbi 4K Tá com 5.000 E bom É assim, galera Tem uma equipe Como eu disse Ter equipe Ter straps E fusão Fusão de zumbi Porque o zumbi Ele consegue Segurar o Merrick 2, né? E tomar cuidado também Pra vocês não acabarem Suas cartas Vai jogando fora aí Mas presta seu número ali Beleza? E bom Aí, ó Já comecei A gente tem 4K Só Então a gente faz mais Uma fusãozinha aqui Não, pera aí, galera Assim dá Aí, ó Beleza? Já manda uma fusão aqui, né? Uma fusãozinha final Lembrando Não mata ele, tá? Fica esperto pra não matar ele Beleza, galera Agora a gente vai Olha lá Tá vendo? Tem uma carta Se eu fazesse fusão e 2 O meu deck ia ser obrigado A me puxar 2K E eu não tenho essas 2K Pra puxar, beleza? Bom Beleza Acabou aqui De finalzinho Você já manda aquela fusão final Básica, né? E Já encerra aí E aí você mata ele, beleza? É assim que dá Até aqui no meu Cash Tag 2 Com deck totalmente de zumbi Beleza? Trace Trap Uma carta mágica E uma equipe Beleza? Sempre vai resultar em attack Beleza, galera? Quando vocês fizerem isso E ele libera muito bicho Muita coisa boa em attack Beleza? Bom, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Próxima semana Eu vou refazer essa série Só que com a atualização Com os bugs consertados E novas cartas Beleza? E aí dependendo Se demorar Essa atualização próxima A gente faz a série De 722 cartas Valeu, galera Muito obrigado por você ter assistido Até mais Valeu, falou